Fala galera, beleza? Vídeo novo no canal. Acabou de chegar aqui mais uma encomenda da Shopping, porém de vendedores nacional. Isso mesmo, encomenda de vendedores brasileiro aqui. Esse tipo de produto aqui é a primeira vez que eu compro esse tipo de produto aqui na Shopping, cara. Eu não usei cupom porque não tinha disponível. Esse produto pra mim chegou com oito dias, então vamos lá, valeu? Vamos ver aqui, eles dão a nota fiscal. Olha só, aqui tá a nota fiscal da compra que foi feita, né? Aqui a gente não usa, mas olha, o importante é o conteúdo. Se o conteúdo estiver bom, aí eu nem olho mesmo a nota fiscal. Agora se estiver ruim, aí eu tenho que olhar a nota fiscal, né? Vamos estar abrindo aqui. Lembrando que isso aqui é a primeira vez que eu compro esse tipo de produto na Shopping. Olha isso, são duas camisas. Deixa que a gente jogar fora. Então, galera, duas camisas. Eu paguei R$25,00 em cada uma. Se eu tivesse aplicado o cupom, ia sair cada um aí em média R$15,00, né? Mas infelizmente eu não quis esperar o cupom. Eu comprei logo, acabou de entrar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Que muita gente me pede pra mim comprar, né? Camisa, porque muita gente quer comprar até o produto da China, né? Camisa da China, mas não sabe a medida correta das camisas, valeu? Então, eu vou estar abrindo aqui. Essa daqui é top do seu Madruga. Vou estar abrindo aqui. Joga fora. Olha isso. Do seu Madruga. Olha que top o desenho do seu Madruga. Do seu Madruga. Vamos deixar ela aqui de lado. E vamos abrir a outra aqui pra ver. A qualidade do tecido é ótimo, valeu? Olha aqui. Vamos virar. Essa aqui, ó. Tem o desenho de uma caveira. Bem top mesmo. Olha isso. Top, top, top. Qualidade do tecido é excelente. Eu gostei da qualidade. Agora vamos testar aqui pra ver como é que vai ficar em mim, né? Vamos lá. Olha aí como ficou. Olha aí como ficou a camisa. Vou tentar me afastar mais daqui pra poder dar pra pegar direito. Olha aí, ficou. Arrumou bem. Vamos estar trocando aqui agora, né? Vou adicionar a outra camisa. Então, essa aqui é a outra camisa. Já que me ficou bem legal. Costei. Tá aprovado. Vou tentar afastar mais um pouco aqui. Olha só como ela ficou. Então, galera, a camisa é muito boa mesmo. Eu adorei. Nota 10. Aí vou qualificar, né? O vendedor com uma qualificação honesta. Porque realmente o tecido tem uma qualidade boa pelo valor, né? R$25,00. Então, tá muito boa mesmo a camisa. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você goste, né? Aqui está a outra camisa. O link desse produto eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. para você ir lá e estar comprando. Valeu? Eu deixo o código de rastreamento também. Se você quiser pegar o código de rastreamento, você vai poder acompanhar todo o trajeto, né? Até ser entregue. Valeu? Então, pessoal, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Fui! Fui!